Olá, amigos do meu canal no YouTube. Olá, Abraão. Vamos fazer aqui a resolução desse sistema através de três métodos. Substituição, adição e comparação. Vamos começar pela substituição. Antes disso, vamos comentar aqui que resolver um sistema como esse é encontrar valores, números que a gente põe no lugar das letrinhas e as igualdades, ambas, são verdadeiras simultaneamente. Por exemplo, se você trocar aqui o x por 22 e o y por 1, você vai ter 22 menos 1 igual a 21. Beleza? Beleza. Mas se você trocar aqui o x por 22 e o y por 1, não vai dar menos 6. Não dá. Faça o teste. Então, como é que a gente faz para descobrir números que tornam verdadeiras essas igualdades ao mesmo tempo? Um dos métodos que a gente tem é o método da substituição. Como é que ele funciona? Você isola uma letrinha numa das equações. Por exemplo, nessa equação aqui você pode isolar o x. Você vai escrever que x é igual a 21. Aqui tem menos y. Joga para o outro lado como? Mais y. Então, 21 mais y. E troca o x por 21 mais y na outra equação. Então, você vai ter aqui 4x. 4x é o que? 21 mais y. 4 vezes 21 mais y. Só que está faltando o quê? Os parênteses. Porque senão 4 ficaria multiplicando só o 21. O 4 multiplica o x inteiro. O x é isso tudo. 21 mais y. Então, 4 multiplica isso tudo. Eu tenho que colocar os parênteses para indicar isso. Então, mais y, ainda que é esse outro y aqui, igual a quanto? Quanto igual a menos 6? Aí você faz a distribuição. 4 vezes 21, 84. 4 vezes mais y, mais 4y. Mais esse y aqui, igual a quanto? Menos 6. Ótimo. 4y mais 1y, quantos y? 5y, igual a menos 6. Esse 84 aqui, joga para o outro lado. Ele vai menos 84. Então, temos 5y, igual a quanto? Menos 6, menos 84. Lembra da regra. Repete o sinal e soma os valores absolutos. 6 mais 84, 90. Beleza? Então, y igual a quanto? É só dividir 90 por 5 que você obtém 18. Mas essa é a resposta. Não, é menos 18. Porque eu estou dividindo menos 90 por mais 5. Então, o nosso y é menos 18. Como é que eu descubro o x, professor? Só botar aqui. Então, vamos lá. x igual a 21 mais o y, mais menos 18. Mais com menos é menos. Então, menos 18. O nosso x é igual a 21 menos 18, que é 3. Descobri o x, descobri o y. Agora, eu escrevo o meu conjunto verdade. Você abre chaves, abre um parênteses, bota primeiro o 3, que é o x, e depois o y, que é o menos 18. Então, nós resolvemos o sistema pelo método da substituição. Quer conferir que a resposta é verdadeira? Troca o x por 3 e o y por menos 18 em cada uma. Olha o que acontece. 3 menos menos 18. Então, mais 18, 21. 4 vezes 3, 12. Mais menos 18. Ou seja, 12 menos 18, menos 6. Está vendo? Se eu trocar o x por 3 e o y por menos 18, ambas equações são verificadas. Produzem igualdades verdadeiras. É isso que nós estamos atrás. Atrás de resolver o sistema. Professor, o senhor já resolveu o sistema pelo método da substituição. Vamos agora, então, para outro método. O método da adição. Então, método da adição, como o próprio nome diz, a gente vai adicionar alguém, né? A gente vai fazer uma adição de números. Quais números? Bom, a ideia é a seguinte. Quando a gente adiciona dois números e eles têm sinais contrários, o resultado dá zero. Tipo, 3 menos 3, zero. Menos 5, mais 5, zero. Sempre. Isso sempre é assim. Então, quando você observa um sistema como esse e vê que tem a incógnita em cima com o sinal e embaixo com o sinal contrário, você pode usar o método da adição que vai sair bem facinho. Como é que eu vou fazer? Se eu adicionar esse número com esse, é igual a adicionar esse com esse. Concorda? Porque, tipo, se esse é igual a esse e esse é... Pronto. Se esse é igual a esse e esse é igual a esse. Então, se eu somar esses dois, é o mesmo que eu somar esses dois. Só que quando eu somo esses dois, aqui, ó, esse morre com esse. X mais 4X, 5X. E do lado direito, 21 menos 6. Se eu juntar, 21 menos 6 vai dar quanto? 15. Ora, se 5 vezes o valor do X é 15, então o valor do X é quanto? 3. Porque 5 vezes 3 é 15. Já encontramos aqui o valor do X. Agora é só substituir em uma das outras para encontrar o valor do Y. Qual que você prefere? No caso, eu prefiro essa daqui para fazer a substituição, porque me parece ser mais simples. No lugar do X, eu vou pôr quanto? 3. Ah, então, 3 menos Y igual a 21. Então, temos menos Y igual a 21. O 3, joga para lá, ele vai como? Menos 3. Então, temos menos Y igual a 21 menos 3, 18. Ora, se menos Y é 18, é porque o Y é menos 18. Basta multiplicar por menos um de um lado e do outro ou raciocinar mesmo. Poxa, cara, menos Y é 18. E menos com menos dá mais. Então, o Y tem que ser um número negativo, porque desse lado eu tenho um número positivo. Então, só se o Y fosse negativo mesmo. E tem que ser quanto? 18. Menos 18. Então, mais uma vez, escrevemos o nosso conjunto verdade, formado pelo 3 e pelo menos 18. Alguma dúvida? Pode utilizar a seção dos comentários. Por último, mas não menos importante, temos o método da comparação. Ele funciona assim. Você isola uma letrinha em uma das equações e isola a mesma letrinha na outra. Por exemplo, aqui vamos isolar a letrinha X. Então, temos X igual a quanto? 21. Aí, o Y está negativo, joga para o outro lado como positivo. Então, mais Y. Aqui também vamos isolar a letrinha X. Temos 4X igual a quanto? Ora, está aqui, mais Y. Eu jogo para o outro lado como menos Y. Então, 4X é menos 6 menos Y. Logo, X igual a quanto? Menos 6 menos Y. Tudo isso dividido por 4. Se 4 vezes X é isso tudo, então, X é isso tudo dividido por 4. Do mesmo jeito que a gente tem assim, 4 vezes 3 igual a 12. 3 igual a 12 dividido por 4. 4 vezes X igual a isso. X igual a isso dividido por 4. E daí? E daí? Que esse método consiste em fazer o quê? Bom, o X não é igual a isso aqui? O X não é igual a isso aqui? Então, isso é igual a isso. São duas formas de escrever a mesma coisa. Quem? Escrever o X. Então, a gente iguala essas expressões. Vamos lá. 21 mais Y, que é o nosso X, é igual a menos 6 menos Y sobre 4, que também é o nosso X. Essas duas coisas são iguais, porque elas são iguais a X, então, elas são iguais entre si. E daí? Bom, daí a gente costuma fazer assim, né, Abraão? A gente coloca aqui um denominador 1, tira o MMC e simplifica as coisas. Por exemplo, o MMC entre 1 e 4 é 4. Então, vamos ter duas frações com o denominador 4. E qual que vai ser o numerador? Muito fácil. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 21, 84. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes Y, mais 4Y. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes tudo isso aqui de cima. É só repetir. Esse aqui morre com esse. E temos, novamente, uma equaçãozinha de primeiro grau. 84 mais 4Y, igual a menos 6 menos Y. Então, trazendo esse menos Y para cá, vai vir o quê? Mais Y. Mais 4Y, mais 5Y. Igual, jogando 84 para lá, vai menos 84 menos 6 menos 90. E a gente já teve essa conversa aqui. O Y é quanto? Menos 18. Se o Y é menos 18, basta substituir aqui para determinar que o nosso X é quanto? 3. Então, X igual a 3. Y igual a menos 18. Aí você diz assim, engraçado, né, professor? Deu o mesmo resultado em todas. Engraçado. Era se não desse, né? Com que cara que eu ia ficar aqui? Porque não importa qual é o método, o resultado tem que ser o mesmo. Então, se eu estou resolvendo o mesmo sistema, tem que dar o mesmo conjunto verdade. Não importa o método. Professor, eu achei mais fácil da adição. Beleza, então, use o método da adição no seu dia a dia. Mas, como você está aí no sétimo ano, o professor vai cobrar que você saiba os três métodos. Você tem que aprender a fazer as três formas. Só que mais na frente, o professor não vai mais cobrar um método específico, e sim cobrar que você saiba resolver um sistema. Aí você utiliza o método da sua preferência de acordo com a questão. Bom, é isso aí. Obrigado pela atenção de todos. Eu espero que vocês tenham compreendido os três métodos. Principalmente você, Abraão, que vai fazer prova sobre isso. Então, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!